Minuto da Câmara Os vereadores da Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Natal aprovaram uma concessão do Auxílio Transporte a Atletas e Paratletas da Cidade. Em sessão ordinária, os parlamentares aprovaram o projeto que institui a Semana Municipal da Adoção Tardia, incentivando a sociedade a adotar crianças fora da faixa etária mais procurada. O projeto é do vereador Ranieri Barbosa. O Legislativo Municipal aprovou a reserva de inscrições gratuitas às pessoas com deficiência em eventos esportivos realizados pelo município. O projeto é do vereador Aldo Clemente. É exatamente para possibilitar as inscrições gratuitas em eventos esportivos aqui em Natal para deficientes e também que tenha o incentivo do município de Natal nesses eventos esportivos. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Auxílio de Natal, trabalhando pelo município de Natal, trabalhando pelo município de Natal, trabalhando pelo município de Natal.